Bueno, vamos chata, checa, careco, mais uma vez no Brasil de Bombacha. Vai um chate, canto, o campo! O campo é a vida, na fé do campeiro, galpão e potreiro, meu sustento da lida. Saudade partida de um sonho prendeiro, a luz de canjeiro na noite comprida. O tempo escasso de segunda, domingo, no lombo do pingo, de sol e mormaço, em tudo que faço, um poncho de abrigo, um cusco amigo e o sustento do braço. Canto o campo e a lida que trago, belezas do pago, no verde de um manto, sorriso e encanto, que sorvo no amargo, enquanto te afago na voz do meu canto. Canto o campo e a lida que trago, belezas do pago, no verde de um manto, sorriso e encanto, que sorvo no amargo, enquanto te afago na voz do meu canto. Ei, 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 choque moçada! Minuando o garoa, ojeada da buena, contudo se enfrena a potrada da boa, posteando a lagoa na várzea pequena, olhar da morena o pensamento voa. Por isso garanto a lida que eu tenho, o chão de onde venho é mais do que santo. Se não fosse o campo, o rio grande e solino, a pátria que tenho não teria meu canto. Canto o campo e a lida que trago, belezas do pago, no verde de um manto, sorriso e encanto, que sorvo no amargo, enquanto te afago na voz do meu canto. Canto o campo e a lida que trago, belezas do pago, no verde de um manto, sorriso e encanto, que sorvo no amargo, enquanto te afago na voz do meu canto. Canto o campo e a vida que trago Belezas do pago no verde de um manto Sorriso e encanto que sorvo no amargo Enquanto te afago na voz do meu campo Canto o campo e a vida que trago Belezas do pago no verde de um manto Sorriso e encanto que sorvo no amargo Enquanto te afago na voz do meu campo